Fala galera, aqui é o Vinícius e o... Pedro Para mais um vídeo de... Jogo de Rally Fury Macha na boneca Que macha... Galera, não sei o que é macha na boneca Quem sabe o que é macha na boneca Deixa eu escolher o nome Não, não Mandrake Por que Mandrake? Porque esse nome é da hora Eita, de Mandrake Mas eu queria pro Pedro Depois coloca Coloca nessa aqui, ó Não tem como, só tem como atrás Então galera, já let's go Eu vou jogar, né? Porque eu vou jogar Jogo de carro, né? Hoje vamos campos verdes O ciclo ou o neve O neve A coisa mais de Galera, o Vinícius voltou aqui O Vinícius já voltou a gravar Depois de muito tempo, né? Faz quanto tempo o Vinícius ficou sem gravar? Um ano Um ano? Três meses É galera, o Vinícius ficou três meses sem gravar E tem gente que quer que a gente volte a gravar juntos, né? Uhum Ah galera, deixa eu ver se a minha mamãe não tem nenhum vídeo Aqui eu volto com vocês, rapidinho Galera, nós voltamos Oh galera, olha o Vinícius Olha o Vinícius Eu sei fazer Galera Galera O que o Vinícius pôs no nome mesmo, fala Mandrake Galera, não é nome de pessoa, né? É o nome mais bonito É o nome inventado, né? Uhum Galera, tem A gente pode pôr o nome inventado no jogo, né? Galera Eu tava caindo lá pra baixo, né? Isso era muito terrível Olha Esse carro aqui é o S, né? Ele é veloz, né? E o Carruá É muito Muito bom ou ruim? O Carruá, o primeiro É o bem ruim, né Vinícius? Um Ok Também é o mais consumido no Brasil E atualmente é o mais caro Hora do Dritte, galera Bem mancha Braca, braca, braca Não fica doido Ok Lá tem os campos de baixo Não quer Passear na montanha Zalpina Ou Ou Muito Você é doido Agora é a hora da mancha E o Dritte Galera, tô fazendo o tempo mais bom do mundo, né? Uhum Meu Deus, você é doido Isso, meu carro tá tomando mais na neve do que na pista Que carro é esse? Eu só coloquei aqui pra lavar E deixar Não, elas não vão fazer uma feijoada É um feijão preto mesmo Bem temperado e reforçado Com carnes de quimbra Feijão também Não, não, não Galera, o carro tá capotando, né? Não vai calar, não é? Não vai calar, não é? Não vai calar, não é? Tá capotando Mano, o que que é isso? Depois vai tudo junto pra cozinhar na panela de pressão Galera, não tem como você contar com a minha, né, Vi? Porque o jogo remicia Ih, bate, tremei um pouco Cozinhar no feijão com prego dentro Ih, você acabou jogando Não, não é tratamento de anemia Ih, você acabou jogando Meu Deus, meu Deus Você é doido, meu Galera, a gente ficou dando pião com esse carro, né, Vi? Olha, é, o pião Oi, oi, oi Drit, 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 drit Drit, drit Que música é essa, Vinícius? Galera, já completei, ó Olha, Vinícius, já consegui Agora, você quer jogar? Galera, deixa eu pôr aqui o meu nome Não Deixa eu pôr o nome Nesse carro aqui Tá, Pedro Deixa eu pôr aqui o nome Vinícius, quer que eu põe aqui palaio? Sim G, T, M, T G, N, T G, N, T Luísca, põe outro nove Já põe os bancários Filhão mais leve, né, ele é saboroso, porém é mais leve Filhé, F7, P, O, C Ó, Vinícius, eu pôr isso Uma coisa inventada que você não consegue entender Esse aqui é marinha Que, ai, sexy Não passa de cinco Esse tipo de feijão é muito versátil E pode ser usado em várias receitas Basta usar a criatividade A gente aqui mesmo tem baião de dois Tem arrumadinha E combina muito bem com a China Grécia também Ai, gente, sim A casa de Sonya, também Cento e um Mil Mano, eu tô errando. É 101. Eita, mano. Então, a gente vai nem buscar o mato pra mim. O mato pra mulher trazendo. Tem que ser. Não é que ela falou, Vinícius? Não é, Vinícius? Vou. A gente vai buscar o mato. Ele não vai loucar. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo pra vocês tenham gostado. Galera, a gente tem alguns casos que eu pus um nome inventado. Por quê? É da hora. É da hora ter um nome inventado, né? Então, deixa o like que é isso até. Até a próxima. Amanhã, né? Até a próxima, né? Outro dia, né? E tchau!